Saiado, 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 nós combinamos em três meses, três meses, vamos lá então, ó que é dele, esqueci já, ah sim, Fuliz de Bem Querer, que tá no meu primeiro CD, Além da Serra do Cubal, essa música eu escutei com o Décio Marques, né, Fuliz do Brasil, e aí eu gravei essa música no meu CD, e quando eu tive a oportunidade de estar com ele lá em Belo Horizonte, que era um teatro assim, com essa história que ele era, não sei se vocês conhecem, mas a história dele que ele tava fazendo um show, e eu tava lá na plateia, e aí de repente ele faz umas oito músicas por aí, aí eu falo, pois é gente, agora eu vou deixar vocês, o show, a Cátia tava aí em Belo Horizonte, vou deixar o show com a Cátia e o Peixeira, porque eu tenho que pegar o ônibus agora, eu tenho horário de pegar o ônibus agora, você me desculpa, colocou o avião assim, na caixa, a cara dele, e saiu assim, tchau, tchau, ninguém acreditou nisso, ninguém acreditou, olhando assim, aí a Cátia começou a rir, eu fui atrás dele, entreguei o CD, dois dias depois ele não me riu, acho que ele veio pra cá, pra beirada, pois é, pois é, quase perdeu o ônibus e tal, mas eu queria...